Nossa, pegou bem no pé, mano. A Sindel e Sirix, dois personagens diferentes que o Dennis pegou aí, improvisado, que tá ganhando o Cezinha. O Cezinha tá debulhando ele, ó. Mas o Dennis tá com cinco wins já. A Sindel não tá tendo tanta performance tão boa quanto o Sirix. É, quanto o Sirix tá foda. É, o Sirix e o Cezinha, pelo menos, realmente é chato. Vamos ver o Liu Kang agora, né? Porque o Liu Kang tá surpreendendo aí, ó. Jogando que nem louco, bicho. Pega tudo. O Cezinha fazendo o seu melhor aí, pra não dar esses mil reais pro Dennis. Cê é louco. Nossa. Vai, Dennis. Calma, que cara aí, Dennis. Calma, Dennis. Calma. Calma com esse cara, Dennis. Calma com esse cara, Dennis. Calma com esse cara. Chute baixo. Aê, caramba, mano. Você tá servindo. Meu papo, baby. Você não ficou desesperado, mas não, mano. Eu não vou ficar parado não. Eu vou ficar lá, pra cá, embaixo, assim, mano.